Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria de mostrar pra vocês, mano, que tá rolando o sorteio de um Xiaomi Mi 9T, esse aqui, mano, cabuloso, que a camerazinha sai pra fora, tá vendo? Pois é, ele tá rolando de graça, mano, lá no meu Instagram, então corre lá, mano, arroba o Microsoft, já segue e já vai lá participar do sorteio, marcando dois amigos e tal, parará, pra você tentar ganhar aí o celular, beleza? Vou ficando nessa, mano, vamos lá começar o vídeo, puxa a vinheta! Yeah! Fala, galera, o Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no Forza Horizon 3, beleza? E hoje, manos, vou tá trazendo pra vocês alguns carros aqui, ou todos os carros, eu não sei, eu acho que a gente pegou todos, a gente conseguiu pegar todos os carros aí do... Não, tem dois que não tem aqui no Forza, tá? Então, já para tudo que você tá fazendo, te inscreve no canal, mano, mas deixa muito like, fazendo favor, pra gente ver que vocês gostem, pra atingir, pro vídeo atingir em outros lugares, beleza? Dá essa moral aí de deixar o like, ativar o sininho pra todas as notificações, pra você ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal, beleza? Manos, hoje, a gente vai mostrar pra vocês todos os carros aqui, tirando dois que eu não consegui ter, né? Que é um protótipo novo híbrido, e tem um protótipo híbrido, e qual que era o outro que eu não consegui também ter aqui? E foi o... eu esqueci, eu acho que era um outro híbrido também, um híbrido e um elétrico, é, um híbrido e um elétrico que ele tem, os dois da Mercedes, como o cara é da Mercedes, né, velho? Fica difícil não ter carro da Mercedes aqui. Então vamos lá, manos, primeiro de todos, vou mostrar pra vocês aqui o Shelby Cobra, é, ele tem um desse aqui, inclusive ele tava tirando foto com um desse aqui na praia, muito da hora, o bicho aqui é valioso, tá, mano? Esse Shelby Cobra aqui, o inteirão, ele vai pagar mais do que uma huracan, tá ligado? Mil vezes. Ele vai pagar mais que esses carros tudo aqui. É, o Shelby Cobra, eu acho que é um dos carros mais caros que ele tem. Beleza, do lado dele tem um GT500, que no caso esse aqui é o Boyce 302, mas eu transformei ele aqui no GT500 e eu espero que vocês gostem, beleza? Ele tem um GT500 aqui, um meio que um Eleonor, só que vermelho, tá ligado? E eu coloquei ele aqui pra representar pra vocês. O carro também é indecente e vale uma nota, tá ligado? Ainda mais que seja, ainda mais por ser um GT500. Do lado dele aqui, temos o AMG-GTS, ou é GTR, GTR, desculpa. GTR. O AMG-GTR verde. Esse aqui ele falou que queria comprar, tá ligado? Um verde desse aqui e tudo, só que ele acabou comprando o branco. Esse daqui, ele matematicamente não é o carro dele, porque o carro dele desse aqui é um branco, tá? Ele comprou um branco aqui, que esse daqui é o só MG-GT, né? Esse aqui é só MG-GT. Ele ainda não comprou o GTR, ou comprou e eu tô falando abobrinha. Deixe nos comentários aí, beleza? Mas eu já vi ele com um GT. Já vi também com um GTR branco, velho. É mesmo, tem isso, tem um GTR branco. Eu acho que ele já comprou, só que a gente deixou verde aqui. Deixe nos comentários, beleza? E, mano, a mais linda de todas, ao meu ver, de todos os carros que ele tem, é a Pagani, a Pagani, qual que é a Pagani? A Pagani Zonda 5, é. Zonda 5, é, essa daqui mesmo. Ele tem um Zonda 5, ela tem, ele tem um Zonda 5 desse daqui, dessa mesma cor, vem mais um pouquinho pra frente. Ela é indecente, velho, com a cor roxa, totalmente diferenciada. Ele tem uma foto no Instagram, mano, que tem uma, é, que tem ele com um pisante também. Pra quem não sabe o que é pisante, é tênis, tá? Aqui tem um pisante roxo, um boné roxo, mano. E ele ficou muito da hora com ela. É um dos carros aí que eu mais babo do Lewis Hamilton, tá bom? Beleza. Manos, do lado dele temos também a McLaren P1. Vem aqui pra frente, McLaren P1. É bom, toda vez que eu falar de um carro, vocês vêm pra eu mostrar os detalhes. A P1, mano, vocês conhecem ela bastante no canal. E ele tem uma azul, tá ligado? Azul. Sonho de consumo do Maico. É um sonho de consumo, meu, azul, tá ligado? E ele tem uma azulzona, mais ou menos, dessa cor aqui. Depois você dá uma pesquisada aí também, beleza? Pode dar a rézinha, P1. Muito obrigado. E, manos, ele também tem essa SL65 aqui. Que eu não sei se foi a Mercedes que deu, mas com certeza deve ser. Vem cá, SL. Chega aí. Vem mais pra frente. Tá idêntica à que ele tem. Ele nem nunca mexeu nela. É desse jeitinho aqui que ela tá. Beleza. Ela tem um V12 biturbo, pra quem não sabe. Ela anda bastante. E é um carro muito lindo de se ver, né, mano? Querendo ou não, a Mercedes aí, ela sabe fazer carros bonitos também. Pode dar uma rézinha aí, meu querido. Esse carro eu acho ele muito lindo, muito lindo. E ele tem uma dessa. Mano, como assim? Ele tem a McLaren, ele tem a Mercedes. Não podia faltar uma Ferrari, né, nego? É. Ele tem uma LaFerrari que acabou de arrancar a lataria aqui. Daqui a pouco eu vou ter que devolver o Lewis Hamilton. Aí, mano, você tá aí regaçando a lataria do carro. Entendeu? Entendeu? Acontece. Só passar uma massa. Beleza. Ele tá aqui com a LaFerrari idêntica também. Ele nem chegou a mexer nela. Mas ele gosta bastante. E tem muitas fotos dessa LaFerrari lá, viu, mano? Muitas. Mais do que a do Paganizona. Tem muitas fotos da LaFerrari. Ele curte uma Ferrari mesmo sendo da Mercedes. Entendeu? Entendeu? Vai lá, dá uma rézinha aí. Dá uma rézinha aí. Eu quero ver voltar. Quero ver voltar. Ok. Errei isso. Pagou pau. Mano, a branca já mostrei pra vocês, né? Que é a que ele tem também agora. Ela não deixa de ser V12 Biturbo. Isso aqui anda mais do que chuchu na rama. Tá ligado? E ele também tem um xodózinho, mano. Que é a asinha de gaivota. A famosa asa de gaivota. Que é a SLS AMG. Tá ligado? Ele também, mano. O cara é da Mercedes. Se ele não tiver uns quatro carros da Mercedes, pra ele meio que não vale, né, velho? Meio que não vale. O V8, 6.3, andando bastante. Ela é uma das Mercedes também que mais me atrai. Mas essa prata aqui, eu acho que ela é mais indecente. Vamos testar aqui o top speed dela pra vocês. Mostrar pra vocês aqui a velocidade de cada um. E eu espero muito que vocês gostem, beleza? Partiu aí pro retão, gente? Partiu pro retão? Eu estou no mustangão. Eu estou no mustangão. O mustangão tá futricado, viu? O mustangão aqui... Timo, Maria, deu problema aqui. Já bateu uma Mercedes com o cobra aqui. Já deu uns 7 milhão. Meu Deus do céu. Qual tá batido? 7 milhão? Ó, lembrando a vocês que a velocidade do mustang, eu não vou colocar porque... Assim, vocês vão ver a velocidade que o meu mustang vai estar aqui. Porque esse daqui é o mustang que eu fazia Eleonor. Eu só truquei a cor dele, tá ligado? Então, ele tá tunado, S1895. Vocês vão ver aqui uns testes bem diferenciados dele. Tem um Hulk ali que tá indo pro meio do mato. O que que tá rolando ali com ele? Tá com probleminha? Tá. Acho que ele tá com um probleminha. Tá com um probleminha. Então, galera. Tipo assim... Rubou. Esse aqui é a minha tunagem, porque até então a gente também não sabe se o mustang dele é tunado ou não. Mas com certeza deve ter um V8 zero que deu outro lá e um sobrealimentado com o outro. O The Charger, tá ligado? Então, eu não sei, velho. Eu não sei quanto que vai dar o dele. Mas o daqui eu vou mostrar pra vocês, tá? Os outros aqui, todos vocês vão ver a velocidade. E espero muito que vocês curtam, beleza? Vamos tá fazendo um rachazinho aqui de um por um, um por um, um por um aqui. Tá ligado? Pra gente ver o que que dá pra fazer. Eu tô querendo fazer um vídeo bem completo com vocês, mostrando as informações dos carros. Porque querendo ou não, mano, é o Lewis Hamilton, né? Lewis Hamilton, é o Lewis Hamilton. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer um próximo aí, um próximo de carros de pessoal aí. Então, você deixa nos comentários aí o próximo que você quiser, beleza? Que, às vezes, a gente tem uns carros aqui pra fazer. Pode vir aqui e parar todo mundo bonitinho aí. O outro tá catando o pneu, tá se achando nadinha. É o mudinho, meu querido. É o mudinho. Peraí, ó. Bati na maquilada. Onde está que vai trabalhar? Ô Bertinho, é pra parar lá do outro lado, amigo. Lá do outro lado. O Bertinho, é porque o Bertinho, ele não sabe muito bem, né? O Bertinho, ó. O Bertinho tá chegando agora. É, chegou agora. Para bonitinho aí. Ó, pra ficar indecente, eu vou ser meio que o juiz aqui desse racha, beleza? Eu vou ser meio que... Porque querendo ou não, meu GT500 tá bagunçado. Então, vamos lá. Para do lado aí, Bertinho. Eu acho que os mais cabulosos aqui são a LaFerrari, a P1, o Huayra e esse SL65 aqui, V12 Biturbo. Eu acho que são os mais... É a Huayra, é a Zonda. É, Huayra não. Zonda, desculpa. Desculpa, é a Zonda. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui primeiro o Mercedes, o SL65 contra a Ferrari. Bora lá. SL65 contra a Ferrari. LaFerrari. Vamos ver o que vai dar. Vamos fazer meio que um campeonato com... Dá pra fazer um campeonato com os carros do Hamilton, tá ligado? E eu vou estar aí só pra acompanhar, beleza? Só pra acompanhar. Vamos lá. Ó, galera. V12 Biturbo Mercedes contra a Ferrari. Isso aqui é o hack que eu queria fazer, viu, mano? E olha, vamos fazer agora. Todos os dois estão originais. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Vamos ver, mano. É, tem a Ferrari 2, 1, 2, 1. É, o... Já vai aí. O AMG, GT de AMG, GTR. Aqui pro outro lado. E tem, que ela é forte. Não importa. Hã? Aham. Caramba, velho. Essa Ferrari, ela é muito decente. Nem eu que fiz isso pra ela. Eu não sei. Tá muito bem. Que isso? Eu acho que eu vou embora. Mas eu acho que a P1... Se a P1 me buscar, a Zonda pega. Não sei. Aperta. Aperta. Deixa eu ver o que eu faço. 9 e quatorzeiro. 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 Quatorzeiro na F1 me baca na ferraria. Chegou a arranca. Organizar me falhar. Original quem não faz perto não gosta. Ah, softer. Não tavaificada, não. Falada, muito pior S1. Não comprei na loja hoje. Amanhã, mano. Então, vem, cá. Tem postulado aqui também. Eu... Eu cei, mano. E por favor... Então eu aceito. Eu vou contar que a Mercedes ficou para trás, ela perdeu o juízo ali dos elementos, cara. Vamos ver aqui. Caramba, velho. Mas foi um bolê muito insano agora. Eu não preciso querer dizer uma coisa. Toda vez que eu apareço no seu canal, Soft, eu sempre fico com o carro mais lento de red. Me lasquei. Eu sei lá, gente, qual o carro que você está? Shopping Cobra. Não, você eu só vou querer saber a velocidade final. Então, LaFerrari chegou a 400, LaFerrari chegou a 400 e a Mercedes SL65 ficou quanto, Slepe? 355. 355, mas ela demorou um pouquinho em chegar. 355, show. Vamos aqui então, vem cá, GT. Chega aí, amigo, GT. Para aqui do lado do GTR. É lógico que o R, né, mano, sempre fala que é mais cabuloso. Mas as duas são V12. Ah, não. A GT é V8, né? A GT é V8 e a GTR é V12. Não é isso? Não, a GT é V8. Eu acho que não. É? É isso mesmo? Ah, então tá bom. Vai lá. Vamos lá então. Estou começando, Bobinho. Bota aí. Não. 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 É, galera. Haja coração, hein. Olha. A GTR. A GTR. A gente bota. É, mano, as pessoas que existem, o GTR. Pode entrar no barco aí, bota. Isso aqui. É, velho. Gente, porra. É, não. Pode ficar aí. Pode ficar aí. Você vai ter ele daqui a pouco. É, mano. A GTR claramente está mostrando, atuviada, que veio para sempre superior à GTR. Mas você está ligado que tem alguns carros que o GTR ganha do GTR? Tem uns carros assim, tá ligado? Aqui não, aqui é isso. Muito mais aerodinâmica, muito mais arrugada, muito mais turbo, A única coisa que é igual nos dois é só o botão. É, mano, é aquilo, GTR ou AMG GTR veio para tudo. Vamos dar uma olhada aqui no que temos aqui para aplicar. Temos aqui o... Ah, aí ó, o racho é bom. SLS contra AMG GTR, que essa daqui é V12, tá? Só para falar, essa daqui não é a V12? Não, é V8. É V8. Qual que é a V12? A V12 tomou pau, né? A V12 tomou pau. Então para aí, para aqui o GTR, para aqui a AMG GTR. AMG GTR, Kozak, vai contra a SLS aqui para a gente ver. Vamos fazer um racho aqui para ver como é. Olha que doideira, mano, a rézinha dela. Olha aí uns bagulhinhos doidos. Vai lá, 1, 2, 3. Já foi prazer. Só pegar a vaca, tá? Só pegar tudo. Fala. A vaca é uma coisa que eu perdi para o céu, deu para a gente. Não. 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 Só retroceder. Não, retroceder aqui ó. Eu paro mesmo. Você que está assistindo esse vídeo do retroceder, para mim, tu é Nutella. Viu quem, mano? É. Um abraço pra você, viu, Gui? Ó, mano. O rolê aqui, velho. Olha que racha, mano. Olha o SLS V8, mano. Dando grito. Edu, sendo garotinha não. Olha isso, mano. Ele está tomando distância, velho. É, mano. Esse SLS aqui, tá andando muito, mas tem que ter... É, só graça a coisa. Hã? Correndo pra mim. Se eu não vai perder. Caramba, se eu não acelerar aqui, eu não lembro, não. Eu me sinto muito acuado aqui, cara. Você se sente muito humilde, o CH. Eu tô... 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 É, mas o seu é o mais caro de todos, tá ligado? O seu é o que paga todo mundo. O seu é o... Você é o que paga o salário da galera. É, mano. Deu boi, não. A SLS... Ela leva, tá? Agora, vamos fazer uma brincadeira mais diferenciada. La ferrari vs P1. Vem cá, vem cá. Ah, na chuva. na chuva aí nossa e eu tô no convencível lá ferraria olha aí o meu amigo pareado não tá pareado não a minha contagem ai a minha montagem 1 2 3 eita briga boa aqui aí vai dar brigão e E aí e aí e já parou a chuva é da palavra é fácil eu vou Faltou passou eu tô bem mais E aí a T1 E aí e ela ferrar o presente novo é a nossa oi 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 não pera aí galera você já viu no gt-500 eu vou ter que pegar um carro aqui para acompanhar o carro racha tá porque esse acha que é mais descomunal que os outros então deixa eu pegar um carro aqui para acompanhar esse rachazinha e lero lero entendeu era aí deixa eu pegar um carro bom aqui aqui ó vou pegar esse carro aqui que aí eu acompanho aí pronto pronto agora quero ver não acompanhar agora eu não quero ver eu não acompanhar esse racha porque não dá galera no seu aquele Mustang ali não dá para me acompanhar mas o Mustang vocês viram que tá aí pronto agora tá agora eu acompanho quem foi que ganhou aí eu eu tenho P1 então agora é P1 versus Pagani Zonda e como é que é o nome desses ondas mesmo Zonda 5 5? então vamos lá pensa no Fiat 500 aí tu vai saber Ó, lembrando que eu estou de meirão aqui só pra acompanhar, tá? Nossa, vamo lá. Um, dois, três! Ah, moleque, agora dá pra acompanhar. Olha aí, véi! Que isso, mano? Não, aqui não vai dar. Não vai, não? Não. Eu acho que a P1 só não tem piloto, ó. É, véi. Tá longe, hein, tá? Caraca, meu Deus, quanto carro! A P1 não tem piloto, não. É, beleza, galera. A gente já percebeu. Então, vamo aqui, último racha. P1 versus SLMS5, último racha. Não vou dar. Hã? A P1 pode ser uma P1. Não, P1 não. A tona versus SLMS5. A tona versus... Porque, mano, aquele P12B1 ali, eu acho que garante alguma coisa, né, por cima. Carro, o carro é V12B2B2. Carro, o V12B2. E aí, o carro é V12B2. Obrigado. Se não, foi que mais antigo também, né? Aí, a P1, a SL já tá aqui. Uai! Deixa eu passar, deixa. Deixa eu passar. Por que que você fez isso? Tá doidão, hein? Eu não preciso afiar. Se eu não me engano, esse... Esse V12B2B é daquela Mercedes SUV quadradona? Como é que é o nome dela? GLC, né? GLC5. É, a GL65MG. Eu sei qual que é. Eu sei qual que é. Eu conheço o motor. Vai lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O que é isso, mano? Vai, que esse caro é muito choro. Bater V12. Hã? É um V12 manco, né? É, galera. Mais velho lento. Então, aqui, vamos lá. Carro mais forte. O carro mais forte do Lewis Hamilton é uma P1. Qual foi a velocidade que você chegou? 410. 410. Segundo, da Ferrari. Qual foi a velocidade que você chegou? 400. 400. Terceiro... Terceiro, a Osonda, certo? Terceiro, a Osonda, certo? Terceiro, a Osonda, tá? 370 milhas. Terceiro, quase um milhas. Onde é a 370? Quarto. SLVC? Ah, não. A SLS do Mudinho. Dá quanto, Mudinho? Eu acho que é a GTR, hein? Eu também acho que é a GTR. A SLS ganhou do GTR. Ganhou? Ganhou, hein? Ah. É a SLS. É a SLS. Qual que é a valor, Mudinho? Você lembra da velocidade final? Eu acho que é 340. 340. Não, mas a minha é mais rápida. A minha é mais rápida. A minha pegou 355. Mas se eu ganhei da sua... Mas se o Mudinho ganhou... A minha é a V12. Qual que é a sua? A sua é 355. Mas a sua demora, né? Ô, Marco, não quer fazer? Então faz assim, ó. Faz a V12 contra a SLS e a GTR e os outros. Não, não, não. Dá pra gente saber daqui. Então, beleza. Quarto foi... Quarto, então, é a... Essa daqui. Essa é... A SL65. Depois é a SLS. Depois é a MG GTR. Depois é a MG GT. Depois é o Mustang. Depois o Mustang e o Shelby Cobra. Certo? Mas qual que é a velocidade máxima? Bora aí. Dá uma última olhada aí. Velocidade máxima do Shelby Cobra. Pode andar aqui, mano. Vamos lá olhar rapidinho. Aqui mesmo. Dá uma acelerada boa, vai. Vai lá. Bora todo mundo lá atrás dele. Bora. Vamos terminar o vídeo em alto estilo. Acompanhando ele. Não passando. Nossa. Aí você dá a esperança ao aleijado. É, com certeza. Gente, tá. A gente já sempre ouviu. A gente não tá mudando. A gente viu a humildade em perfeito lugar. E eis que você está andando numa rodovia e do nada passa um Shelby Cobra. Um buga aqui. Leirão. Um berrário. Uma pessoa anda. É, bem de fora. O cara não vai entender nada. Ele não vai saber quando é que ele olha, tá ligado? É. Exatamente. E aí, aí. Quanto deu? Tem que falar em velocidade. Voltando pra 260 com o porão. 260. Mano, com o Shelby Cobra. De 1900 e bolinha. É muito. Tá ligado? Mas é. Então é isso, rapaziada. Nós vamos ficando nessa. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Lewis Hamilton. Compa uma bocate dessa aqui também, ó. Ela é boa. É muito não. Vamos, copa da nova. Da Chirompa. Demorou? Rapaziada, deixa nos comentários aí. Mais um carro aí da galera que é rica, foda de rica aí. Se vocês querem que a gente faça os carros que a gente vai fazer minuciosamente do jeito que a gente fez aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Dá muito trabalho de fazer. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. Tamo junto. Valeu. E foda.